Glória a Deus, abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 1, eu quero falar hoje sobre a busca da felicidade, amém, nós estamos no ano da alegria, vou repetir, amém, nós estamos no ano da alegria, amém, quem quer ser feliz aqui, pergunta para a pessoa do seu lado, você quer ser feliz meu irmão, quantos querem ser felizes aqui, então eu quero falar sobre a busca da felicidade nessa noite, aleluia, então vamos orar para Deus levantar uma varoa de oração para orar 5 horas da manhã, amém, que já tem uns varão que estão levantando assim, nós precisamos de umas varoas também para levantar 5 da manhã, salmo 1, verso 1, olha o que o texto diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento e nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva a destruição, amém? Senhor fala conosco a Deus nessa noite através da tua palavra, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber a palavra do Senhor, ajuda também o teu vaso, o teu instrumento a compartilhar de forma simples, humilde e com ousadia a tua palavra ao coração do teu povo nessa noite, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus e quem crê diga, amém. Gente, eu acho que nunca se falou tanto sobre ser feliz como nos nossos dias, nunca se falou tanto em uma sociedade sobre o desejo ou sobre a busca pela felicidade como nos nossos dias, se você conversar com os antepassados, se você se sentar com seus avós e conversar com eles, você vai perceber que esse não era um sonho dos antigos, os antigos não tinham um sonho de ser feliz, eles tinham outros sonhos, de serem pessoas nobres, de serem pessoas honestas, de serem pessoas reconhecidas, de terem famílias bem estruturadas, mas a nossa sociedade fala e busca incisivamente a felicidade, ela despreza os valores antigos e ela nos traz esse convite ou nos faz esse convite constantemente, o convite de que você merece, você deve buscar, você deve ser feliz. O interessante é que a felicidade da sociedade moderna é baseada pelo menos em dois valores, o primeiro valor em que a felicidade da sociedade moderna é baseado é no humanismo, é no homem como um centro de todas as coisas, é em sermos a referência para a decisão de qualquer coisa na nossa vida, não importa se a sua alegria vai custar o sofrimento de uma outra pessoa, não importa se a sua decisão tem implicações sociais, transtornos sociais, não importa se as tuas decisões de alguma forma só visam o teu próprio benefício, isso não importa, você deve buscar a felicidade a qualquer custo, a qualquer preço, você deve pensar em você, você não deve pensar no outro, você não deve pensar que você vive em uma sociedade que as suas escolhas de alguma forma interferem na vida de outras pessoas, não, pense em você, viva para você, o homem é o centro de tudo, a sua vida deve ser definida a partir do que você deseja, a partir do que você quer, esse é o humanismo, o homem sendo referência para todas as decisões, essa é uma das bases para a alegria da sociedade que vivemos. A segunda é o hedonismo, é a busca pelo prazer a qualquer custo, você precisa sentir prazer, na sociedade que vivemos, alegria ou felicidade está diretamente ligada a sensação de satisfação, a sensação do prazer, você tem que se sentir feliz quando você come, você tem que se sentir feliz no seu trabalho, você tem que se sentir feliz quando você bebe alguma coisa, não importa o que você faça, você tem que se sentir feliz, você precisa estar feliz em tudo que você faz, o problema é que essa felicidade baseada no humanismo e no hedonismo é uma utopia, porque é impossível ser feliz o tempo todo, tendo você como referência, e é impossível sentir-se satisfeito o tempo todo, sim ou não? É impossível, esse mito da alegria baseada em tudo o que se quer, esse mito da alegria baseado na satisfação do desejo, é uma mentira gente, ninguém consegue ser feliz nesses dois alicerces o tempo todo, e é interessante que essa sociedade que busca essa felicidade, baseado nesses dois princípios, vai se sentindo cada vez mais triste, vai se sentindo cada vez mais vazia, nunca se ouve tanta preocupação com pessoas cometendo suicídio, nunca se tomou tanto antidepressivo, nunca se procurou tanto por terapia, nunca se procurou tanto por psiquiatras, nunca se buscou tanto por métodos, nunca se buscou tanto por retiros, nunca se buscou tanto por coisas que de alguma forma possam aliviar o estresse de alguém que vive em função da felicidade, baseado em parâmetros que não poderão torná-la feliz, sim ou não? o interessante é que, porque as pessoas tentam buscar a felicidade nesses parâmetros, e não encontram, e acabam se tornando às vezes cada vez mais tristes, aparentemente parece que a felicidade é uma utopia para uns, a felicidade acaba se tornando um mito, um mito inalcançável, um mito para os cinemas, um mito para as novelas, mas distante da vida real, olha que coisa engraçada, a sociedade que mais busca a felicidade, menos a tem, mais a deseja, e menos a encontra, e porque não a encontra, vive frustrada, e acaba tornando a felicidade, um mito, acaba tornando a felicidade, um roteiro de cinema, para alegrar você por uma hora e meia, no máximo duas horas, e fazer você voltar frustrado para casa, na certeza de que aquilo ali só acontece na tela do cinema, em nenhum outro lugar, só que o salmista vai dizer para mim e para você, que felicidade não é uma utopia, felicidade é uma realidade, a primeira informação, a primeira afirmação que eu queria trazer para você nessa noite, é que, biblicamente falando, felicidade não é uma utopia, biblicamente falando, a felicidade é uma realidade, muitas pessoas acham, que a felicidade é algo natural, para algumas pessoas, e que por ela ser natural, nós vamos bagunçando a vida, e nos tornando infelizes, outras pessoas pensam, que a felicidade está em encontrar coisas, em encontrar sucesso, em ser inteligente, ou até mesmo em buscá-la em coisas simples, mas nenhuma dessas coisas, nem o mito da felicidade intrínseca, e nem mesmo a felicidade buscada em outras coisas, pode tornar o homem realmente feliz, a felicidade real, a felicidade verdadeira, de acordo com o texto sagrado, é uma felicidade que não é circunstancial, ela é real, mas ela não está baseada nas circunstâncias, o salmista diz para mim, para você, que o homem que é feliz, ele não é feliz, porque as circunstâncias, a sua volta, são favoráveis, o texto diz, que o homem, que é feliz, ele é feliz, porque ele é como, uma árvore, plantada, junto, ao ribeiro, de águas, correntes, a felicidade bíblica, não tem a ver, com aquilo que se tem, a felicidade bíblica, não tem a ver, com, as circunstâncias, a nossa volta, a felicidade bíblica, tem a ver, com aquilo que se é, a figura, que o salmista, evoca, para nos fazer, entender, o que é felicidade, é a figura, de uma árvore, uma árvore, em que as suas raízes, não estão, em si mesmas, uma árvore, em que, a base, da sua realidade, não é, não é, a si própria, uma árvore, que a sua base, a sua raiz, está junto, ao ribeiro, de águas, correntes, escute aqui, querido, se você, tentar, viver, uma vida toda, buscando a felicidade, nas coisas, a sua volta, ser feliz, a partir das circunstâncias, da sua volta, você nunca vai ser feliz, porque felicidade, não tem a ver, com aquilo que se vive, tem a ver, com aquilo que se é, o salmista diz, você só vai ser feliz, quando você entender, que a sua felicidade, não está, em si mesmo, não está, em você, nem nas suas circunstâncias, está onde você, está plantado, está de onde, flui, a realidade, da sua vida, de onde, flui, a realidade, de quem, você é, é, o salmista diz, que o homem feliz, é aquele, que tem a sua vida, plantada, junto, ao ribeiro, de águas correntes, ele diz, que essa pessoa, ainda que as circunstâncias, a sua volta, elas mudem, ele não deixa, de dar fruto, na estação própria, e as suas folhas, não murcham, preste atenção, as circunstâncias, a volta dessa pessoa, não são capazes, de alterar, quem ela é, porquê, porque a base, da sua vida, está em um outro lugar, a base, da sua vida, está firmada, em uma outra realidade, e quem é, que deve ser, a base da minha vida, e quem deve ser, a base da sua vida, eu digo para você, a base da nossa vida, precisa ser Jesus Cristo, você quer ser, realmente feliz, você precisa entender, que a verdadeira felicidade, está além, de quem, você é, ou das circunstâncias, a sua volta, a verdadeira alegria, é aquela, que tem como fundamento, uma pessoa, a pessoa, do Senhor Jesus, aliás, o próprio Jesus, disse isso para mim, para você, quer ver, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, por favor, Evangelho de João, capítulo 15, olha o que ele diz, eu sou, a videira, verdadeira, e o meu pai, é o agricultor, todo o ramo, que estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, vocês estão limpos, pela palavra, que eu tenho falado, permaneçam, em mim, e eu, permanecerei, em vocês, nenhum ramo, pode dar fruto, por si mesmo, se não permanecer, na videira, vocês também, não podem dar fruto, se não, permanecerem, em mim, eu sou a videira, vocês, são os ramos, se alguém, permanece, em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês, não, podem fazer, coisa, alguma, a verdadeira alegria, começa com esse entendimento, de que a felicidade real, não está, em viver, voltado, para si mesmo, a felicidade real, não está, na tentativa, de viver, sentindo prazer, o tempo todo, a felicidade real, está em uma pessoa, está em Jesus, está em construir, a sua vida, baseado, em uma pessoa, na pessoa, do Senhor, Jesus Cristo, o salmista diz, feliz, é aquele, que é como, árvore, plantado, junto, ao ribeiro, de águas, correntes, feliz, é aquele, que não anda, no conselho, dos ímpios, feliz, é aquele, que não se detém, no caminho, dos pecadores, feliz, é aquele, que não se assenta, na roda, dos zombadores, feliz, é aquele, que como árvore, busca a razão, da sua vida, feliz, é aquele, que como árvore, busca, o senso, de ser, em uma outra pessoa, chamada, Jesus Cristo, de onde parte, para a minha vida, e para a sua vida, o sentido, de quem nós somos, de onde parte, para a sua vida, e para a minha vida, o sentido, de quem, eu sou, de quem você é, como você, se define, presta atenção, meu irmão, nós, precisamos, entender, que, a verdadeira, alegria, tem a ver, com ser algo, a partir, da pessoa, de Jesus, ser alguém, a partir, de quem, Jesus Cristo, é, não, a partir, do prazer, não, a partir, do que, eu posso ter, eu posso conquistar, mas, a partir, de quem, Jesus Cristo é, olha só, uma pessoa, que baseia, a sua alegria, naquilo, que ela pode ter, ou naquilo, que ela pode sentir, quando a sensação, vai embora, ela deixa de ser, alguma coisa, ou quando ela, perde, o que ela conquistou, ela deixa de ser, alguma coisa, mas, quando nós, baseamos, fundamentamos, a realidade, de quem nós somos, na pessoa, de Jesus, isso, nunca muda, porque, ele é um fundamento, imutável, querido, ele é um fundamento, verdadeiro, em primeiro lugar, a verdadeira alegria, ela é fundamental, ela não é circunstancial, mas, o salmista, diz mais, volte lá para o salmo, por favor, o salmista, diz para mim, para você, que não apenas, a verdadeira alegria, está, em ter as suas raízes, em uma outra realidade, o salmista, diz, para mim, para você, no verso de número 2, ao contrário, a sua satisfação, está na lei, do Senhor, e nessa lei, ele medita, de dia, e de noite, diga comigo, de dia, e de noite, o segundo princípio, que o salmista, nos ensina aqui, é que a felicidade, nunca pode ser encontrada, diretamente, ela, nunca pode ser achada, diretamente, busque, a felicidade, e você, nunca vai ser feliz, busque ser feliz, e você, nunca vai encontrar, a felicidade, o salmista, diz que a verdadeira alegria, ela é achada, aonde? Ela é achada, na lei, do Senhor, quando, quando você, medita, dia, e noite, para fazer, tudo conforme, nela está escrito, ele diz, que então, a partir, do Senhor, a partir, da lei, do Senhor, a alegria, verdadeira, pode ser, encontrada, olha que coisa, interessante, não pode, não é possível, se ter, alegria, diretamente, não é possível, se conseguir, alegria, buscando, diretamente, a alegria, nós só podemos, ser feliz, quando nós buscamos, agradar, ao Senhor, a verdadeira alegria, ela é encontrada, na satisfação, do Senhor, quando nós buscamos, agradar a Deus, quando nós buscamos, satisfazer a Deus, então, nós nos tornamos, satisfeitos, então, nós nos tornamos, felizes, porque, a verdadeira, a verdadeira, a realidade verdadeira, irmãos, é que nada pode, preencher, significativamente, o nosso coração, se não, o Senhor Jesus Cristo, eu voltei agora, dessa viagem, pela Europa, e foi muito interessante, na sexta-feira, ministrando ali, em Londres, aos irmãos, ali da Lagoinha, em Londres, depois que eu, fiz o apelo, e algumas pessoas, entregaram a sua vida, a Cristo, eu fiz um outro convite, para orar, pelos irmãos, ali da igreja, e, enquanto eu estava orando, pelos irmãos ali, eu falei assim, olha, Deus, me pede para falar, para algumas pessoas aqui, que alguns de vocês, vieram para cá, pensando, que iam encontrar, a sua satisfação, na segurança, que esse país, é capaz de oferecer, na condição financeira, que esse país, é capaz de oferecer, muitos de vocês, vieram para cá, pensando que, encontrariam o real sentido, propósito, para a sua vida, se vocês estivessem aqui, nesse país, de primeiro mundo, só que agora, vocês estão aqui, mais vazios, do que vocês estavam, no Brasil, falei, sabe porquê querido, porque a única coisa, que pode preencher, satisfatoriamente, a sua alma, se chama Jesus Cristo, e muitas daquelas pessoas, estavam ali chorando, carentes, de ouvir, uma palavra de Deus, que pudesse, direcionar, as suas vidas, que pudesse, direcionar, o seu coração, a verdadeira alegria, ela é encontrada, quando nós nos voltamos, para a lei do Senhor, quando nós nos voltamos, para a palavra, para a obediência, ao Senhor, você vai encontrar, a verdadeira alegria, quando você fundamenta, a sua realidade, na pessoa de Cristo, você vai encontrar, a verdadeira alegria, quando você se dedica, em obedecer ao Senhor, em buscar a sua palavra, em desejar a sua palavra, quanto menos, você se preocupar, com a sua felicidade, e você buscar mais a Deus, mais feliz você será, quanto mais você buscar, a Deus, mais feliz você, vai se tornar querido, mire o céu, e você vai ganhar, a terra junto, mire a terra, e você não vai ter nada, mire as coisas, e você vai ficar, sem alegria, e sem as coisas, e por último, para nós, encerrarmos aqui, felicidade, preste atenção, felicidade, não é algo, que se adquire, buscando, em si mesmo, mas fundamentando, a sua vida, em Jesus Cristo, felicidade, não é o que você consegue, adquirindo, de maneira imediata, mas pela obediência, prestada ao Senhor, e por último, felicidade, não é uma coisa, que acontece, felicidade, tem a ver, com aquilo que você, escolhe, felicidade, tem a ver, com as nossas, escolhas, o pastor Márcio, diz que tudo, na vida, é uma questão, de escolha, o salmista, diz, a verdadeira alegria, está, em obedecer, a lei, do Senhor, em fazer, aquilo que Deus, diz, em seguir, regras, em obedecer, a palavra de Deus, em seguir valores, a sociedade, que a gente vive, diz, se você, fizer o que você, quiser, você vai ser feliz, mas o texto, bíblico, está dizendo, para mim, para você, se você, não tiver parâmetros, para nortear a sua vida, para fazer as escolhas, certas, você não vai ser feliz, você vai ser infeliz, você não vai ser, uma pessoa, satisfeita, você vai ser, uma pessoa, frustrada, você vai ser, uma pessoa, infeliz, a verdadeira, alegria, está, em pertencer, o Senhor, a lei, do Senhor, querido, ela, dirige, a nossa vida, aos caminhos, de vida, a mensagem, da Bíblia, quer nos guiar, em direção, a vida, que Deus, tem, preparado, para cada um, de nós, se nós, escolhermos, os caminhos, do Senhor, os seus caminhos, nos conduzirão, para uma vida, de felicidade, os seus caminhos, nos conduzirão, para uma vida, de paz, para uma vida, de satisfação, para uma vida, de alegria, obediência, obediência, tem a ver, com entender, a vontade, do Senhor, e obedecê-lo, essa, é a alegria, preste atenção, o salmista, diz para mim, para você, que, a verdadeira alegria, ela é construída, ela não é uma sensação, imediata, ele diz, que, a meditação, na lei do Senhor, de dia, e de noite, fará com que, os nossos caminhos, se tornem, caminhos prósperos, não é uma sensação, momentânea, não é um prazer, momentâneo, temporário, que vem e vai, não, tem a ver, com uma construção, tem a ver, com passos, tem a ver, com decisões, tem a ver, com observação, de valores, e, paulatinamente, passo, após passo, a nossa alegria, então, vai sendo, construída, na presença, de Deus, você quer ser feliz, querido? Então, eu digo para você, nessa noite, a verdadeira alegria, não está, em você mesmo, você quer ser feliz? a verdadeira alegria, não está, na busca, da alegria em si, a verdadeira alegria, nem está, na busca, do seu próprio querer, da sua própria vontade, a verdadeira alegria, está em, estabelecer, firmar a sua vida, na pessoa de Jesus Cristo, em se firmar, na pessoa, do Cordeiro de Deus, em segundo, a verdadeira alegria, está em, observar, a lei do Senhor, e por último, em obedecê-la, em conhecer, os seus caminhos, e em obedecê-los, em observar, os seus juízos, e obedecê-los, você quer ser feliz? Verdadeiramente feliz? Você quer ser, satisfatoriamente feliz? Esse é o caminho, que o salmista, nos dá para a verdadeira alegria, feliz, é aquele, que obedece, a lei, que anda, conforme, a vontade, do Senhor, amém? Fica de pé, no seu lugar, por favor. Amém? 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 nada contra, psicólogo, amém? Nada contra fazer terapia, nada contra tomar remédio, eu não sou contra essas coisas, se você, precisa disso, faça isso, se você precisa de terapia, faça terapia, eu faço terapia, não tenho vergonha nenhuma, de dizer isso, mas preste atenção, talvez a razão, da tua insatisfação, seja exatamente, quais são os pilares, que você norteia, a razão da sua felicidade, talvez a tua, tristeza, seja exatamente, por causa dos pilares, que você, usa para nortear, a tua vida, a tua satisfação, de prazer, escute aqui querido, existe uma vida, que é, abundante, mas só Jesus Cristo, pode te dar essa vida, só Ele, Ele disse, sem mim, você, não pode, fazer, nada, inclusive ser feliz, você não pode, ser feliz sem Jesus, meu irmão, você não pode, eu não posso, se nós não podemos, sermos, felizes, enquanto os nossos valores, não forem os valores do Senhor, e enquanto nós estivemos, norteando as nossas vidas, por outros valores, que não sejam os valores do Senhor, feche seus olhos, por favor, você tem corrido atrás da verdadeira alegria, você tem corrido atrás de ser feliz, tudo que eu quero é ser feliz, pastor, então eu digo para você nessa noite, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará, com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, por favor, eu gostaria que nessa noite, todos com seus olhos fechados, e as suas duas mãos sobre o seu coração, você orasse comigo nessa noite, dizendo, por favor, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração, diga, e eu reconheço, que eu preciso, ser feliz, diga, eu preciso, da verdadeira, alegria, diga, Senhor, mas para isso, eu preciso te dar a minha vida, diga, eu preciso, deixar, de buscar a felicidade, do meu jeito, para receber, a felicidade, que só o Senhor, pode dar, diga, eu reconheço, que tenho falhado, diga, eu sou um pecador, diga, e eu preciso, da tua ajuda, diga, Jesus Cristo, recebe a minha vida, diga, e eu Senhor, que um dia, andei nos teus caminhos, diga, mas eu me desviei, diga, eu tentei, encontrar alegria, em outras coisas, diga, mas eu falhei, diga, nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza, de que o Senhor, me recebe, amém, com seus olhos fechados, as suas duas mãos, sobre o seu coração, por favor, se nessa noite, você está aqui, nesse auditório, ou talvez, nos assistindo, em casa, e você fez, essa oração, pela primeira vez, dizendo, Jesus Cristo, eu te entrego, a minha vida, você ora, dizendo, Jesus, eu te entrego, o meu coração, ou talvez, você tenha orado, dizendo, Senhor, eu volto, aos teus caminhos, eu quero, me reconciliar, estou afastado, dos caminhos, do Senhor, se você, nessa noite, fez essa oração, pela primeira vez, dizendo, Jesus Cristo, eu te entrego, a minha vida, ou você volta, aos caminhos, do Senhor, nós queremos, muito, orar com você, queremos, muito, orar por você, para isso, eu gostaria, que sem constrangimento, algum, se você, deseja, tomar, essa decisão, de entregar, a sua vida, a Cristo, ou voltar, aos caminhos, do Senhor, você levantasse, uma das suas mãos, porque eu quero, conhecer você, e quero orar por você, pode levantar, bem alto, por favor, tem uma mão, levantada aqui, tem outra mão, levantada aqui, tem mais uma mão, levantada lá atrás, tem mãos, levantadas lá em cima, eu não estou ouvindo, nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, né, quer dizer, tem vida, se entregando a Jesus Cristo, muito obrigado, amém irmãos, obrigado, eu vou pedir, que você, que levantou, uma das suas mãos, por favor, sai do seu lugar, e vem aqui pertinho de mim, porque eu quero orar com você, pode vir, enquanto você sai do seu lugar, e vem a igreja, vai aplaudir você, pode vir, vamos aplaudir forte, irmãos, por favor, vem, pode vir, querido, vem, isso, parabéns, você que levantou, a sua mão, aí na galeria, não fique aí, no seu lugar, por favor, nós vamos esperar você, pode vir, vem, isso, enquanto eles vão cantar, uma música, eu vou cantar, uma música bem novinha, recente, você deve conhecer, a alegria está, sai do seu lugar, e vem, a verdadeira paz, só tem aquele, vem, querido, vem, o sentimento, mais precioso, que vem, do nosso senhor, quem já conhece, é Jesus, cante a alegria, a alegria está, sai do seu lugar, e vem, quem já conhece, é Jesus, a verdadeira paz, só tem aquele, que já conhece, a Jesus, o sentimento, mais, que vem, do nosso senhor, já conhece, a Jesus, é o amor, cante, é o amor, é o amor, que vem, do nosso senhor, já conhece, a Jesus, olha a Deus, olha para quem, está do seu lado, olha para ele, pergunta para ele, meu irmão, você já tem, essa verdadeira alegria, pergunta para ele, como é que está, sua vida com Deus, meu irmão, e presta atenção, se ele tiver, mais ou menos assim, você já pega ele, pelos cabelos, e traz ele aqui para frente, amém, pode vir, tem mais pessoas chegando, vamos aplaudir o senhor, querido, agora Deus, pode vir, agora Deus, chega bem pertinho, de mim, isso, pode vir, isso, vem cá, isso, deixa eu dizer, algo para vocês, há alguns anos atrás, eu estava aí, onde vocês estão, tinha um pastor aqui na frente, pregando uma mensagem, como essa que eu preguei, e quando ele terminou a pregação, ele fez essa mesma oração, que eu fiz aqui, e eu repeti essa oração, e quando ele perguntou, você fez essa oração, pela primeira vez, levanta uma das suas mãos, eu levantei, ele fez a mesma coisa, sai do seu lugar, e corre aqui para frente, e eu saí correndo, eu fui a primeira pessoa a chegar, eu posso dizer para vocês, que depois desse dia, a minha vida, nunca mais foi a mesma, Jesus Cristo, transformou a minha vida, e o mesmo Jesus, que transformou a minha vida, vai transformar a sua vida também, porque nessa noite, vocês não estão entregando, a vida de vocês, para um pastor, para uma igreja, ou para uma religião, vocês estão entregando, a vida para Jesus, amém, igreja, estenda suas mãos para cá, por favor, e ore comigo dizendo, Senhor Jesus, nós abençoamos, cada uma dessas vidas, diga, declaramos, que elas pertencem a ti, diga, elas são tuas, Senhor, que elas saiam daqui, nessa noite, experimentando, da verdadeira alegria, que é pertencer a ti, para a honra, e para a glória do teu nome, diga, Senhor, que o teu Espírito, faça morada, nesses corações, diga, nessa noite, nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, vamos aplaudir essas pessoas aqui, irmãos, pode aplaudir forte, por favor, diga glória a Deus, aleluia, olha só, eu só preciso de mais, dois minutinhos da atenção de vocês, se vocês nos permitirem, nós queríamos levar vocês, conduzi-los para uma sala, aqui a minha esquerda, a sua direita, nós vamos anotar, se vocês nos deixarem, os seus dados pessoais, e darem para vocês, um livro de presente, para marcar esse momento, nós queremos ajudar vocês, a caminharem com Jesus, pode ser? pode ser? então tá bom, então enquanto vocês saem aqui, a igreja vai aplaudir vocês, mais uma vez, vamos aplaudir-los forte, irmãos, por favor, pode aplaudir forte aí, meu irmão, é glória, aleluia, vamos aplaudir forte aí, gente, vamos gente, vamos gente, vamos gente, aleluia, glória a Deus, estenda suas mãos, semana que vem, eu conto um pouquinho, de como foi a viagem, amém gente, que já deu a minha hora aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui, e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê, diga, vai viver a melhor semana da sua vida, amém? Deus te abençoe, até domingo que vem, se Deus quiser.